Abra sua Bíblia, eu quero aproveitar que você está de pé Nossa, ô que presença gostosa Uau É por isso que eu te amo, Jesus Nós vamos ler dois textos Primeiro Isaías, capítulo de número 39 Capítulo de 39 Do livro do profeta Isaías Nós vamos ler do verso primeiro ao verso de número 7 E depois do mesmo livro do profeta Isaías Nós vamos um pouquinho mais a frente Vamos ler no capítulo 41, versos de número 17 18 19 E 20 Então primeiro nós vamos ler capítulo 39 Versos de 1 a 7 Depois você vira uma página, capítulo 41 Versos de 17 a 20 Ok Se você estiver sem Bíblia, pegue uma carona aí na Bíblia de quem está perto de você Mas me acompanhe por gentileza nesta leitura Porque tudo aquilo que nós temos a compartilhar nesses dias Tem como base esses dois textos que nós vamos ler Capítulo 39 A partir do verso primeiro diz Naquele tempo Merodac Baladã O filho de Baladã Rei da Babilônia Enviou cartas e um presente Cartas e um presente A Ezequias Porque ele tinha ouvido Que ele havia estado enfermo E estava recuperado Verso 2 Ezequias ficou feliz Que perigo Por causa deles E mostrou-lhe a casa de suas coisas preciosas A prata e o ouro, especiarias E um guento precioso E toda a casa de suas armas Que absurdo E tudo que havia em seus tesouros Não houve nada em sua casa Nem em todos os seus domínios Que Ezequias não houvesse mostrado a eles Verso 3 Então veio Isaías, o profeta Ao rei Ezequias E disse-lhe O que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse Eles vêm de um país distante Até mim De Babilônia 4 Então disse ele O que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu Tudo que está na minha casa Tem eles visto Oh oh Não há nada Dentre os meus tesouros Que eu não tenha mostrado a eles Verso 5 Então disse Isaías a Ezequias Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos Eis que os dias vêm tais Que tudo que está dentro de tua casa E que teus pais têm armazenado em depósito Até o presente dia Será carregado para a Babilônia Nada será deixado Diz o Senhor Verso 7 E de teus filhos Que de ti descenderem Os quais tu gerarás Eles os tomarão E eles serão eunucos Dentro do palácio do rei Da Babilônia Agora vamos para o capítulo 41 Versos de número 17 a 20 Quando o pobre e necessitado Buscar água E não houver nenhuma E a língua deles ressecar Pela sede Eu O Senhor Os ouvirei Eu O Deus de Israel Não os abandonarei Verso 18 Eu abrirei rios Nos lugares altos E fontes No meio dos vales Eu tornarei o deserto Um reservatório de água E a terra seca Em fontes de água Verso 19 Eu plantarei No deserto O cedro A árvore de acássia A murta E a oliveira Eu disporei Juntamente No deserto O cipreste E o pinheiro E o bucho Verso 20 Para que eles possam ver E saibam E ponderem a respeito E entendam Juntamente Que a mão do Senhor Tem feito isto E o Santo de Israel O tem Criado E você diga Amém Tomem seu assento Por gentileza Nós estamos diante De dois textos Extraordinários E eu quero ser muito Objetivo naquilo que tenho A lhes transmitir Esta noite Esta noite É a noite que nós damos O start O pontapé Nesta série Que vamos estar compartilhando Durante este mês de janeiro Mas como Como start Desta Desta série Você precisa entender O que está No capítulo 41 Dos versos De número 17 a 20 O que está lá É exatamente Resposta Do que aconteceu No capítulo 39 Você leu comigo aqui Uma parte do capítulo 39 E certamente você Como inteligente que é Já começou a entender Muita coisa que está lá E o porquê aconteceu O que aconteceu O capítulo 39 Trata Você sabe muito bem Alguns aqui Creio Do momento em que Ezequias é restaurado Curado Da doença incurável Da situação em que estava Em que o próprio profeta Isaías Foi lá O que está no capítulo 39 É exatamente O resultado Daquela oração Que ele faz Com o rosto Virado para a parede Clamando a Deus Dizendo Oh Lembra-te E aí Deus E aí Deus Manda Isaías Voltar lá E ele volta E quando ele chega lá Ele diz Olha o Senhor Te acrescentará 15 anos de vida E Ezequias É restaurado Diga comigo Restaurado A questão é O que vai acontecer Após esta restauração Porque você precisa entender Que Satanás Não é carne Como você e eu Ele não se cansa Ele é espírito E como espírito E por não se cansar Ele não vai desistir De investir Contra a sua vida Mesmo ele sabendo Que ele é derrotado Mas ele não vai De deixar De investir Contra você Até porque Esta investida Do diabo Contra você É porque O próprio Satanás Entendeu algo Que talvez você Ainda não tenha entendido O que? Você Mesmo com todos Os seus limites E fraquezas Ainda é nocivo Ao diabo Ah eu vi cinco pessoas Recebendo Eu vou dizer de novo Você Mesmo com todas As suas fraquezas E limites E achando Que você não é nada Ainda assim Você é Nocivo A Satanás Ele bem que já Tentou criar Um remédio Para tentar Te parar Alguma coisa Para te parar E não conseguiu Até agora Porque mesmo Com todo esse limite Que você carrega O Espírito Santo Da verdade Mora dentro De você Então O que está acontecendo Aqui é Ezequias é restaurado Recebe De Deus O presente O acréscimo De quinze anos Mas aí Nesse inteirinho De tempo A notícia Corre E chega Até a Babilônia A Babilônia Por sua vez Buscava A ocasião E o texto Diz E você leu comigo Merodac Baladã Filho de Baladã Está em um projeto Que o pai dele Havia começado E não tinha obtido êxito E para honrar A história do pai Ele quer Porque quer Acabar com Israel Percebeu que essa sede De acabar com Israel Não é de hoje? Ele quer Porque quer E aí Quando ele descobre Que Ezequias Está restaurado Ele diz assim Já sei Eu vou enviar Para Ezequias Cartas de felicitações E presentes É aqui que mora o perigo Você não está proibido De receber presentes Guarde isso Só guarde uma coisa Toda vez que alguém Te presenteia E você recebe Esse presente Você estabelece Com quem te presenteou Uma aliança Você está aqui ainda Ou foi embora? Ok Você estabelece Uma aliança É por isso Que você precisa Ter muito cuidado Com aquilo que você recebe De quem você recebe Ezequias recebe As cartas Recebe os mensageiros E eles trouxeram Presentes E como ele se sente Lisonjeado Feliz O rei da Babilônia Mandando presente Para mim Na empolgação Diga para quem está Diga cuidado Com a empolgação Na empolgação Pastor Emerson Pastor Fernanda Ezequias está Tão empolgado Que ele diz Para os mensageiros Da Babilônia Vem cá E eles dizem o que? Olha eu estou Tão feliz Por aquilo que eu recebi Que eu vou mostrar A vocês Tudo que eu tenho E o texto diz Que ele abre as portas Do palácio E começa a mostrar Só para você entender Para a gente correr aqui Para a gente ganhar tempo Se você observar Direitinho Nas entrelinhas O que o texto está dizendo É Ezequias Me ajuda a pregar Diga para quem está O salário De Ezequias Abriu as portas Da sua intimidade Por que abriu as portas Da sua intimidade? Porque o texto diz E mostrou-lhe Todos os seus tesouros Deixa eu traduzir isso aqui Para você entender melhor É como se você Chamasse alguém Tão empolgado Com esse alguém E tão confiante Nesse alguém Que você diz assim Vem cá Senta aqui Você entendeu O que eu estou falando Senta aqui Aonde? Senta aqui na frente Desse computador Sentou? Sentei Olha para essa tela Olhei? Olhou? Está vendo? Estou Vou te mostrar Tudo que está depositado Nas minhas contas Com quem você faz isso? Com qualquer um? Hã? Claro que não Mostra todos os seus tesouros Só que não parou por aí Diz o texto Mostrou-lhe também Todas as suas armas Ele teve a capacidade De levar os mensageiros Da Babilônia Arquimigos de Israel Filhos das trevas Mostra eles Até o armamento É como se ele abrisse O paiol Dissesse assim Tudo quanto é arma Que eu tenho Está aqui Vejam Uau Só que não parou por aí Diz o texto E mostrou-lhe os ungüentos Há uma versão que diz E mostrou-lhe os perfumes Quando você chega a dizer Para alguém Qual o perfume Que você usa É sinal De que a tua intimidade Está escancarada Ele abriu e disse assim Vem cá Vou te mostrar O meu Yves Salohan Meu Chuan Chuan Vem cá Eu esqueci até os nomes Meu Deus Hã? O Black XS Paco Rabanne Ô pastor Desce o nível Um pouquinho Meu Natura Ô pastor Chega no meu nível Meu Avon Se você não chegou No meu nível ainda Pastor Meu Jequiti O Reino Já está no nível Um pouquinho mais elevado Meu Deus Almisca Eu usei essa miséria Não Só quem tem mais de 40 E menos de 50 É que lembra de almisca Ele tinha Sim O almisca Ele tinha Um galhozinho Lembra que ele tinha Um galhozinho dentro do vidro Você lembra disso? Hã? Você lembra de um danado Um perfume chamado gelate Que vendia só em farmácia? Sim, sim, sim Na verdade Esse perfume Ele tinha De tampa verde Na verdade Ele tinha mais um cheiro de álcool Meu pai gostava de usar Depois que fazia barba Crê em Deus Pai Uau Então Abriu tudo Diga comigo Abriu Tudo Depois que ele mostra Tudo que ele tinha Os mensageiros foram embora E aí pronto Aí começa a ruína Porque quando os mensageiros foram Eles saíram com um mapa Eles saíram com um axélox Com um raio-x De tudo que Ezequias possuía Chegaram lá Para contar tudo Para Merodac e Baladão Que havia O que eles tinham visto Na terra dos filhos de Israel Nesse interno de tempo Deus traz Isaías de volta E como o profeta Não tinha papa na língua Falava mesmo o que Deus manda Ele chegou e disse assim Me diga Quem é que estava aqui? Ah Aqui tem uns mensageiros Vieram aqui uns mensageiros Pensa nos meninos Que eu fiquei tão feliz Profeta com a presença deles Quem eram eles? Vieram de onde? Da Babilônia O que? E tu fez o que Ezequias? Pensa numa empolgação Mostrei tudo Tudo, tudo, tudo Isaías, você acredita Que até os meus perfumes Falei, preencheira aí Você vê como é que é bom Isaías disse, ó Por conta dessa tua ousadia Chegará o tempo Em que a terra será invadida Pelos Babilônios Tudo que eles queriam É por isso que eu tenho Uma notícia pra dar pra você Quer dizer, eu não A palavra que eu estou pregando Cuidado Olha pra quem está ao seu lado Diga assim Diga em nome de Jesus Cuidado Diga porque Quem abre espaço Pro inimigo Entrar uma vez Abre o acesso Pra que ele retorne A segunda vez Diga pelo amor de Deus Vigia Fala pra uns três aí Diga fecha as brechas Fecha as brechas Fecha Fala pra quem está atrás Fecha as brechas Aí sabe o que aconteceu Merodac Baladã Recebe dos mensageiros O raio X De tudo que estava lá Tempos mais tarde Israel é invadido Pelos Babilônios E vai se cumprir A risca A profecia Do profeta Isaías Eles foram levados Para um cativeiro De décadas Até os filhos Foram levados Não apenas os filhos Foram levados Foram levados E além de serem levados Tornaram-se eunucos Na terra da Babilônia Sem o direito A se casar Quem olhava Pra nação de Israel Ah e aqui É que tem algo de Deus A dizer pra alguém Quem olhava Pra nação de Israel Dizia já era Depois de décadas E décadas Debaixo do poder Do governo Dos Babilônios Dos idólatras Mais terríveis Dos pagãos Mais terríveis Daqueles que mais Tinha um relacionamento Com as trevas Com Satanás E seus demônios Daquela época Quem olhava pra Israel Dizia nunca mais se levanta Já era Sabe O povo tornou-se Na mão dos Babilônios Gato e sapato Escravizados A essa altura Parece que eu estou Vindo Satanás E seus demônios Dizendo Olha A menina dos teus olhos Aonde está Já era Acabou Virou uma bagaceira Uma tranqueira Acabou aí Porém Todavia O que eles esqueceram É que os olhos de Deus Estão sobre Israel Ai eu vim pregar aqui Pra alguém Sim Eu vim pregar aqui Pra alguém Pra quem que o Senhor Vem pregar Pra alguém que está me assistindo Pra alguém que está aqui dentro Olhe pra mim aqui Levanta a sua mão direita Pra alguém que num momento Para alguém que numa falta De vigilância Para alguém que num momento De empolgação Abriu as portas Abriu as brechas Deu os espaços Os demônios entraram Houve destruição Mas eu tenho uma notícia Pra te dar Você Não está condenado A viver Debaixo Dessa destruição O resto da vida Eu tenho de Deus Autoridade Derei mais Oh revácia Nesse altar Que é santo Para liberar Uma palavra Qual Nesta primeira Terça-feira De 2020 Diz o Senhor Diz o Senhor O Espírito da restauração Te visitará E um novo ciclo Se manifestará Em sua vida Se você recebe isso Levanta as suas duas mãos O mais alto que você puder E adore a ele agora Adore a ele agora Adore a ele agora Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eu sei que o pecado Gera as suas consequências Eu sei que o pecado Traz as suas mazelas Eu sei Que a desobediência As decisões erradas E precipitadas Trazem consequências graves Porém Você não está condenado A viver debaixo disso O resto da vida Você me ajuda a profetizar Segure na mão De quem está do seu lado Se você puder Num ato de concordância E diga ao Deus Da segunda chance Mas diga com poder E autoridade E diga ao Deus Da segunda chance Está aqui Para te levantar Mais uma vez Há quem recebe isso agora Oh Oh Pra te levantar Te dar uma nova chance Oh Trazer um novo tempo Levante as suas mãos Adore o nome dele Eu sei que há demônios Eu sei que há vozes Que ecoaram nos teus ouvidos E na tua mente Na virada de 2019 Pra 2020 Dizendo é Mais um ano E você crente Crente que alguma coisa Vai mudar Vai mudar nada Vai ficar nessa mesma coisinha Há uma autoridade de Deus Aqui nessa casa hoje Há uma unção nessa casa Uri Calabashe Há uma graça nesse altar Há um profeta nessa casa Dizendo Que algo novo pode começar Em tua vida hoje Ainda se você crer Há você não tem ideia Do que está acontecendo No mundo espiritual Agora 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 sim Agora Agora A maior mentira Que Satanás inventou É dizer que você nunca mais se levantaria Ah Jesus Sim Eu vim pregar pra alguém Que eu não sei quem é Mas eu vim pregar pra alguém A maior mentira Que o diabo inventou É que você nunca mais se colocaria de pé A maior mentira que o diabo inventou É que teu ministério nunca mais seria restaurado A maior mentira que Satanás inventou A maior mentira que Satanás inventou É que teu casamento não seria erguido É de que tua casa permaneceria do mesmo jeito Mas eu vim aqui como boca de Deus Debaixo dessa palavra Nesse Santo Jesus Proclamado nessa casa Desde o primeiro dia desse ano Há uma unção nessa casa Debaixo da autoridade que ele me deu Debaixo da bênção dos sacerdotes dessa casa Que me confiaram esse altar Eu declaro erga tua mão direita Em concordância Assim diz o Senhor Vem a glória da última casa Que será maior Eu não sei se você pode dar uma abraça em alguém E diga pra ele Vem aí a glória da última casa Que será maior Maior A glória da última casa Será maior Será maior Oh Oh, adoro, adoro, adoro Adoro, adoro, adoro Ai, 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 adoro É verdade Ah, ai, 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 ai Ei, Marcelo Então o que é que você precisa? Você precisa olhar Para todo esse tempo de agonia e dor Dizer para eles o meu Deus Enviou nessa casa um profeta E há uma palavra nesse lugar Diga aí, essa palavra está me dizendo Que a glória da última casa é maior Você está entendendo isso? Você sabe para que Deus me trouxe aqui? Deus me trouxe aqui para te dizer Pare de exaltar o que o diabo fez Me ajuda, me ajuda Diga para quem está ao seu lado Diga pare de exaltar o que o diabo fez Diga aí, comece a erguer Diga aí, comece a levantar O que Deus está fazendo A partir de hoje É isso que você precisa fazer Os dias que estão vindo a partir Desta palavra São dias De uma restauração Total E completa O que está no capítulo 41 Pode permanecer de pé Eu já vou terminar O que está no capítulo 41 E o que está a partir do verso 17 É uma ilustração É uma menção poética Diga comigo, poética O que é que está acontecendo Pastor Isaías está tentando descrever Num diálogo entre Deus e Ele Ele e Deus O que está ocorrendo na nação Então diz O aflito e necessitado Busca por água Por que usam O termo água É porque para um povo Que veio da terra do Egito E que atravessou o deserto E que nada mais era importante Para eles do que água Pelo clima do deserto E quem esteve lá Sabe do que eu estou falando Então Deus usa esta linguagem A linguagem poética Alegórica É exatamente esta O aflito e necessitado Busca por água E não há Que é isso É o quadro Que a nação está vivendo E o texto diz Que a língua se apega Ao céu da boca Eu não sei se alguém aqui Já chegou a sentir sede A esse ponto Parece que a saliva se vai Qual é a expressão? A expressão é exatamente esta Há uma crise generalizada Olha para mim aqui A notícia é exatamente esta aqui É como se eu estivesse passando Aqui nessa tela Atrás de mim Exatamente isso Que eu estou lhe dizendo Há uma crise Sem precedentes E quem olha Por olhos humanos Não vê saída Só que o verso Olha aqui para mim Ai meu Deus Isso aqui é poderoso Só que o verso De número 17 Diz Essa é a situação Eles estão Ressecados Porém o texto Diz no verso 17 Porém eu O Senhor Olha para cá A expressão Senhor Aqui está em maiúsculo Senhor em maiúsculo Aponta para Adonai Adonai Quer dizer Vindo do hebraico Para o português Aquele que é dono De tudo Aquele que é Proprietário De tudo E que não negocia O que é dele E é completamente Intransigente Naquilo que é dele Não dá Não vende Não empresta Não peça É dele Ele é totalmente Autoritário Ele é totalmente Ciumento Com aquilo que é dele Então o verso 17 Diz Eu Adonai Eu que sou dono Eu que sou proprietário Permiti O que permiti Tomaram decisão errada Mas não servirão De chacota Na mão do diabo Porque eu mesmo Vou levantar Alguém está entendendo O que eu estou pregando Eu não sei se você pode Segurar na mão De quem está A sua direita A sua esquerda Ô Jesus Aí eu sinto Uma graça Tão forte De Deus Aqui Ah se você Tivesse dimensão Do que está Ocorrendo No mundo espiritual Agora Satanás e seus demônios Estavam tomados De convicção De que você Sairia Por essas portas Do mesmo jeito Que você entrou Mal eles sabem Ô meu rei Então o texto está dizendo Eu Adonai O que sou dono Aquele que disse Eu abro a ferida E torno fechar Aquele que disse em Apocalipse 3 E disse João Diga a igreja de Filadélfia Porta que eu abro Ninguém fecha Porta que eu fecho Ninguém abre E João diz Vai parar por aí E ele diz Não Diga para Filadélfia Eis que diante de ti Eu tenho posto Uma porta A perda Pois esse mesmo Adonai 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 Ele diz no verso 17 A situação é crítica A situação é deplorável A situação é terrível Porém eu Adonai Os ouvirei Eu Adonai Não os desampararei Não, eu preciso te ajudar A entender isso aqui Muito rápido E simples Eu não estou inventando nada É que esse Deus Que abre a ferida E torna a fechar Ele trabalha exatamente Dessa forma Como Você toma as decisões erradas Elas te geram consequências Você sofre as consequências Satanás está crente Crente que está ganhando E ele numa briga Interminável Com Deus Porque o ódio Que Satanás carrega É exatamente esse Qual Ele errou Uma única vez E nunca mais Houve perdão Para ele Não sei se você está aqui No culto ainda Eu vou dizer de novo Eu vou só falar Com quem está na minha esquerda Ele errou Uma única vez E nunca mais Houve perdão Para ele Então ele olha Para você Comedor de arroz E feijão Diz assim Vem cá Ele levanta a cabeça Olha para cima E diz assim Adonai Explica isso aí Há cinco meses Atrás Essa tranqueira Pisou na bola Eu armei Preparei E olha E olha como ele está Sofrendo aqui Na minha mão Está vendo Adonai A tua criatura E Adonai Olha para baixo E diz assim Sim Só que passa o tempo E você sente a dor Da correção Então Adonai Então Adonai Então Adonai diz assim O sujo Como é que está aí E ele olha E diz assim Adonai A tua criatura Está aqui Toda arrebentada Casa arrebentada Casamento arrebentado Família arrebentada Ministério arrebentado Acabou tudo Adonai diz assim É Deixa eu te falar Uma coisa sujo Fala Acabou teu tempo Quem está aí Na tua mão Não é teu É meu Então você entende O que está ocorrendo Aqui agora Levante a sua mão Direita Você não pertence As trevas Você é dele E porque você é dele Ele estende a mão E te resgata E te ergue Glória